O meio digital pode ampliar os atendimentos no SUS e melhorar a coleta de dados sobre a população brasileira. O primeiro simpósio internacional de transformação digital no SUS, realizado em São Paulo, debateu o desenvolvimento e uso de novas ferramentas digitais para modernizar a saúde pública do país. A ministra Nízia Trindade participou do evento e defendeu a tecnologia como uma aliada do setor. Falamos de transição digital no SUS com essa dimensão da melhoria da atenção e do cuidado da população. E uma segunda vertente não menos importante da integração e análise dos dados. Sem isso, não teremos nem a capacidade de avaliar a qualidade do que estamos fazendo. O Esper mencionou a vacina e a vacinação, toda a nossa luta pela vacina. Sem que os dados possam ser acessíveis, trabalhados e analisados, essa luta também fica um pouco no vazio.